Fala aí rapaziada do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje eu tô tendo aí que comprar algumas coisas pro Jet, galera Galera, olha só o estado dessa mangueira dele Cara, essa mangueira aqui, ela tá no Jet desde que ele era zero Pra vocês terem noção de quanto tempo que ela tá aqui O Jet é 2011 o ano dele E essa mangueira aqui existe desde 2011, olha só como é que ela já tá, galera Não, vocês ainda não viram nada Eu vou conectar ela ali na torneira pra vocês verem o real estado dessa mangueira Vocês vão ver que ela tá vazando tudo Bom rapaziada, eu já conectei ela aqui na torneira, ó Eu vou abrir aqui e olha só o estado dessa mangueira, cara Olha aqui, já tá vazando aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, ela nem tá saindo água lá, pra vocês terem noção, ó Aqui ela tá toda torta aqui, né? Aqui, tá vazando aqui também Olha só o estado dessa mangueira Eu vou esticar aqui, ó, não tá saindo quase nada aqui, ó, tá vendo? Olha só o pouquinho que tá saindo Aí eu tenho que esticar ela toda, ó E agora que começou a sair água Agora olha só como é que ela tá, ó Ela tá vazando aqui Ó, olha a noção Olha o estado dela Ela tá vazando aqui E tá perdendo pressão aqui E tá vazando aqui também Ou seja, rapaziada Chegou o fim da vida dessa mangueira Então a gente vai ter que comprar uma mangueira nova agora A gente vai lá na Moedo pra comprar ela É um pouquinho longe daqui Por isso eu vou de bicicleta Porque hoje tem muito, muito trânsito Então só de bicicleta pra andar na cidade E bom rapaziada Além da mangueira que eu tenho que ir lá na Moedo comprar Eu vou também ali no centro pra comprar o Carbichock Como vocês viram aí no último vídeo O jet bateu aí seus 76 km por hora Ele bate bem mais que isso Ou seja, é entupimento no carburador, lógico Entupimento na alta Então a gente vai ter que comprar o Carbichock Pra desentupir a alta do carburador, galera Só assim pra desentupir Então eu vou fechar aqui agora o jet Pra gente ir lá no centro Comprar essas coisas E vocês vão acompanhar tudo isso aí Bom rapaziada, então é isso aí Eu vou pegar agora o túnel aqui Eu vou sair de São Francisco agora A gente vai lá pra Icaraí, né Que é caminho lá do centro E vamos de bike, galera Porque de carro Sem condições Não dá Muito trânsito Bom rapaziada, eu cheguei aqui na Moedo E agora eu vou procurar aqui algumas mangueiras Cara, já vi uma mangueira aqui 73 reais Tá muito caro isso aqui Eu queria uma mais barata 59 Esse aqui é 59 Caramba, eu tô achando muito caro essa mangueira Galera, acho que eu vou ter que levar essa mangueira aqui mesmo E eu tô filmando aqui meio escondido Porque eu acho que não pode filmar aqui dentro Bom galera, essa aí aqui já da Moedo Foi bem rapidinho Porque não tinha fila lá E eu já comprei a mangueira aqui pro Jet Vou mostrar pra vocês Bom galera, essa aí é a mangueira Que tá aqui dentro Vamos ver se ela vai caber aqui dentro da cestinha É isso que eu quero ver Aí, copo de lixo Bom rapaziada, acabei de chegar aqui em casa E galera, eu já comprei tudo que tinha que comprar pro Jet Agora só falta levar pro clube E bom galera, essa aqui é a mangueira que eu comprei Essa mangueira aqui, ela tem adaptador Eu paguei 59 reais nela Eu tava precisando dela com adaptador galera Porque o pessoal do clube tava cobrando muito esse adaptador Por causa de desperdício de água né Que lá a água tá muito, muito cara Então eles tão me cobrando aí esse adaptador E essa mangueira aqui Ela é reforçada, como vocês tão vendo Ela tem um reforçozinho aqui E ela é 20 metros galera Aqui ó, 20 metros Essa mangueira aí aguenta bastante Além disso galera, eu comprei dois Carbichockers Olha só Dois Carbichockers Esse aqui galera, que é o produto que limpa os carburadores Que eu tanto falo nos vídeos Tá vendo, ele é americano Tá vendo, é um produto americano aí Então eu comprei dois, um pra cada carburador A gente vai desentupir as altas dele Vocês viram aí que ele não bateu o top speed Que ele tinha que bater Então a gente vai desentupir aí com esses Carbichockers E bom galera, eu vou levar isso tudo aí pro clube agora E é isso aí Bom rapaziada, já trouxe aqui a mangueira pro clube Vou mostrar aqui pra vocês Rapaziada, tá aí a mangueira Agora a gente tem que cortar essa fichinha aqui Eu trouxe aqui a tesourinha Cuidado né, pra não acabar cortando a mangueira junto Isso aqui cara, só com tesoura Porque se você tentar cortar isso aqui com uma faca Vai ser um trampo Aí Esse aqui é o adaptador dela O outro eu já encaixei Aqui tem dois né Tem um que é pra É diferente tipo de torneira né Eu acho que aquele ali vai ficar sem esse aqui Eu acho que aquela torneira Vai ficar sem esse adaptador Vamos ver Aí galera, o adaptador dela Vai ser isso mesmo né Cara, essa mangueira aqui é 20 metros Vamos ver se encaixa Ela encaixa direitinho E bom, com ela veio também esse adaptadorzinho aqui Pra economizar água né Tirar aqui, tá vendo Tirar essa tampinha Encaixa o torneiro aqui Bom rapaziada, já conectei aqui a mangueira E galera, olha só o tamanho dessa mangueira Agora eu não vou ter mais problema aí de lavar o jet Distante da torneira né Olha só cara, até onde a mangueira vem São 20 metros de comprimento galera E essa aqui já tá com o adaptador Já botei o adaptador aqui O adaptador não né Essa aqui é pra economizar água né Os guixozinhos Olha só como é que funciona Eu vou abrir lá Cara, não tem mais vazamento nenhum Sem vazamento Aqui também não tem vazamento Zero né Zero é outra coisa Aqui ó, não tem vazamento aqui também Agora ó, como é que funciona Vou abrir aqui ó Vou abrir ó Tá vendo Ela meio que Ela tem aqui essa posição aqui Que é meio chuveirinha Aí você vai rodando aqui ó E aí ela vai dando mais pressão na água E aqui fica mais forte ó Então galera, é outra história né Bem melhor que aquela mangueira horrível Que eu tava usando Que eu já joguei ela até no lixo Já fui até embora ela já Aí rapaziada Olha como é que fica prático agora Lavar o jet Só virar aqui ó Boa Você lava ele toda Aí você lava tudo Bem mais prático Tava sofrendo com aquela mangueira lá Agora com essa aqui Fica mole E bom galera, é isso aí Vocês viram aí que eu comprei coisas simples Mas que fazem toda a diferença aí na limpeza do jet né Facilita bastante Além de economizar água aí do clube Porque está muito cara a água aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Na próxima vez a gente vai andar com o jet Vamos gravar no mar aí E fiquem espertos aí que vai ter novidade Eu vou andar com outro jet Que é bem parecido com esse Que vai ser bem legal Vamos fazer uma comparação aí A gente vai testar a velocidade máxima Testar a arrancada Pra ver se tem alguma diferença E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Bruno ficando por aqui Valeu, falou, fui! E até o próximo vídeo